Porra, recurso imitações, versão brasileira DJ H7O Original Original Esse é o DJ Paravani caralho É o terror dos bico porra Hoje aqui na Marconi Hoje aqui na Marconi Vai ter chuva de infeta Que notícia percebe Vou botar meu pau pra fora Pra em cima cair por cima Hoje aqui na Marconi Vai ter chuva de filé Hoje aqui na Marconi Vai ter chuva de filé Vai ser bacana que cair Vai ser bacana que cair Hoje aqui na Marconi Vai ter chuva de filé DJ Paravani da 16 O predileto O predileto é sossego O predileto é sossego O predileto é sossego O predileto é sossego Ae, dá uma atenção especial mulher Essa, você tem que tá surtada no pique da Frozen Usando aquele lança pra ficar mech No pique da Frozen A mulher se amarra Ae, b Rafa T uranium Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.